Olá, você leu o meu artigo que foi publicado semana passada em 20 jornais? Se não tiver lido, eu vou ler pra você agora com um acréscimo. Comentário nas entrelinhas. Então vamos lá. O artigo se chama O Flanelinha e o Navio. Você já vai entender por que tem esse título. Domingo último, que foi o outro domingo, o presidente da República foi ao cemitério para o enterro da mãe de um ex-funcionário do seu gabinete de deputado federal. Caminhou até a sepultura com o braço sobre os ombros do filho órfão, que havia perdido a mãe, e andou entre as pessoas do cortejo. Três dias antes, já havia ido a uma favela construída sobre um antigo lixão, a cidade estrutural, para retribuir a visita que recém lhe fizera no Palácio do Planalto, aquela menina usada por uma fake news, em que supostamente ela recusava o cumprimento do presidente. E aí o presidente no cemitério, como lá na favela, novamente se expôs. Essas últimas saídas do presidente mostram que nem o cargo maior da República, nem a facada do ex-psol Adélio Bispo, mudaram o seu modo de ser Bolsonaro. Um risco para a segurança dele, tal como acontecia durante a campanha e teve resultado dramático lá em Juiz de Fora. O sonho da oposição é que esse Bolsonaro mude, pois foi esse Bolsonaro que derrotou todos os outros candidatos, ao contrário do que afirmavam as pesquisas, lembram? Derrotou as pesquisas de os que pensavam com arrogância que poderiam conduzir a cabeça do eleitor. Com as redes sociais, o eleitor se libertou, eu escrevi aqui. É uma mudança, né? Antes o eleitor ficava aí recebendo marqueteiro, as grandes redes, muito noticiário, depois veio a rede social. E o eleitor encontrou outros caminhos para se informar. Volto ao artigo. Nesses quatro meses de governo, o que se tem visto e ouvido é que os opositores parecem estar ainda em campanha, num terceiro turno, com sede de vingança pela derrota nas urnas. Isso é uma coisa que Freud explica. O estilo aprovado nas urnas virou governo do país. Mas muita gente gostaria que o setor público federal continuasse com os velhos vícios. Para quê? Para manter as mamatas, os cargos, os benefícios, a pregação destrutiva do país. Não aceitam a mudança e criam ficções. Ainda na tentativa de convencer a opinião pública e enfraquecer o governo. Uma parte mais ingênua do governo é usada ao dar respostas a provocações. Há uma parte ingênua do governo que fica respondendo. Tem coisa tão absurda que não merece resposta. Ao responder, a gente se iguala a certas críticas chulas, vulgares e de baixo calão. Isso não se deve responder. O vice-presidente, por exemplo, já entendeu isso. Há alguns dias ele começou dizendo para um repórter que queria fazer fofoca é página virada. Vire a página. E até agora ele tem virado a página. Faz muito bem, aliás. Volta ao artigo. Um flanelinha num centro comercial de Brasília, foi lá no Gilberto Solomão, me abordou outro dia dizendo que não havia votado em Bolsonaro, que não gosta dele, mas, abre aspas, agora que ele é presidente não adianta mais chorar porque estamos todos no mesmo barco. Não dá para deixar o navio afundar só porque eu não gosto do capitão. Fecha aspas. Vejam só o pragmatismo desse cidadão flanelinha. Ele sabe muito bem que a reforma da Previdência, por exemplo, a reforma das leis penais, essa história de desarmamento que nos deixou à mercê dos assassinos, dos homicidas, dos assaltantes em geral, só beneficiou o bandido. Bom, voltemos ao artigo. A reforma das leis penais, a liberdade econômica, o corte das mordomias, benefícios, favores, populismos, respeito à independência de poderes, aposta na responsabilidade do legislativo, enxugamento do Estado, é o mínimo necessário para o país se recuperar de anos de corrupção, de corrupção, desperdício e negação da ordem e de progresso. Aí termina o meu artigo. Eu gostaria de comentar um pouquinho mais. A gente passou anos, décadas de corrupção aumentando cada vez mais, numa progressão geométrica, porque as pessoas quanto mais roubam, mais querem roubar, na medida em que sentem a impunidade. A impunidade é estimulante. E aí, com a impunidade, a gente sente falta de leis mais rígidas. É o que Moro propôs ao Congresso Nacional. E é o que os nossos deputados e senadores precisam decidir. A gente os nomeou para ter mais paz e não para ter a supremacia dos bandidos a nos amedrontar. A gente fez a eleição desse governo exatamente para que promessas como a diminuição do tamanho do Estado, como liberdade econômica, como segurança, como o equilíbrio das contas públicas sejam solucionadas. Mal começou o governo. Os derrotados não param de reclamar do governo para dar a impressão que isso tudo, essas mudanças, vão fracassar. Essa é a tentativa. Passar essa ideia para uma maioria. A maioria se manifestou na eleição. Foram 58 milhões de votos. 11 milhões a mais que os adversários no segundo turno. Então, tenta-se passar essa ideia de que o país não quer essas mudanças. Não quer segurança pública, não quer moralidade no serviço público, não quer um Estado menor que possibilite que o país real, o país liberal, o país privado cresça. Você cresça, a sua empresa cresça e possa empregar mais. Tem muita gente que não quer isso. Eu diria que são não apenas sádicos, mas são masoquistas também, que vão sofrer juntos se o navio afundar. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado.